Música Eu não pude ver Que ao meu lado eu sempre estava o rei Tentando me ajudar a prosseguir Mas onde eu encontrei Jesus Sabe quem fez? Eu estendeu a mão Eu agora tenho insegurança Na pouca e santa sozinho E não vou viver sem Jesus Morrer em meu lado em teus braços Saia bem com sua vida por mim Tenha uma muda na cruz Morrer em meu lado em teus braços Morrer em meu lado em teus braços Morrer em meu lado em teus braços Não me esqueça de seguirmos nos comentários que o vídeo vai estar em seguida no YouTube. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Eu agora tenho segurança, a meu pai cantar e só me mudei, e não vou viver esse meu juro. Aplausos